Olá, tudo bem com vocês aí? Tô aqui, começando nosso ao vivo de hoje, nós vamos falar, continuar a leitura do livro A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que eu tenho feito uma vez por semana com vocês e discutir alguns pontos, eu tô escolhendo cada dia um capítulo e a gente vai conversando sobre isso. Eu tô ao vivo aqui e entrando ao vivo agora no estúdio do Stinhard, que é pelo LinkedIn também. Então, eu espero você, quero muito que você participe, é super legal quando você participe, eu sei que falo aqui e falo ali, mas é legal, eu acho que você pode curtir também essa experiência comigo. Eu vou soltar agora a vinhetinha aqui do Stinhard pra gente começar, começar a nossa transmissão ao vivo. Enquanto isso, vocês vão chegando aí, vão chamando seus amigos, vão chamando as pessoas. Um, dois, três, Carol, tá funcionando o áudio aí no LinkedIn? Dá um ok aqui pra mim, por favor, no WhatsApp, que eu tô sem contato aqui, tá bom? Então, vai esquentando aí, gente, que eu vou rodar a minha vinhedinha aqui de início, enquanto vocês esquentam aí. 30 segundos pra vocês chegarem e a gente começar. Pra quem não me conhece, eu sou a Flávia Lippe e adoro falar sobre tecnologia, sobre ciência e sobre a alma humana. E eu sou especialista em neurociência, comportamento, pra que a gente possa ter cada vez mais saúde mental. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu vou soltar aqui pra vocês uma vinhetinha aqui da Equação. Se você não conhece ainda, a Equação é uma plataforma incrível, que tem 220 horas de conteúdo pra otimizar seu corpo, sua mente, seu espírito, seu ambiente, te tornar uma pessoa melhor, te tornar uma pessoa mais forte, né? Com técnicas e ferramentas e oportunidades. Hoje nós estamos com... Inclusive, eu vou abrir uma turma agora, em maio. A gente abre poucas turmas, mas em maio eu tô abrindo aqui. Então agora eu vou fazer uma chamadinha aqui no LinkedIn. Eu não tô conseguindo fazer tudo junto, porque o Instagram, ele não usa o SteamYard. Mas pra você que tá aqui no LinkedIn, boa noite. O meu nome é Flávia Lippe, se você não me conhece. Eu sou especialista em neurociência, comportamento e otimização do corpo, mente e espírito através de ciência, tecnologia. E alma humana. Quero te convidar a conhecer a Equação, que é a minha plataforma. Vou colocar o link aqui pra você. Pedir pra Carol colocar também no comentário. E hoje nós vamos discutir este livro, que é A Revolução do Altruísmo, do Machia Ricard. É um livro bastante grande, bastante complexo, né? Eu tenho estudado ele há alguns anos já. E toda semana eu convido a ler uma parte desse livro e a gente discutir sobre os acontecimentos que tem a partir do que o livro nos fala. No caso, a partir do que o Machia pensa e das características mais importantes que ele traz pra nós, tá? Então, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo aqui também. Obrigada pela participação de todos vocês. Vocês podem fazer comentários, podem fazer perguntas. e eu respondo aqui mesmo quando vocês fizerem essas perguntas aqui ao vivo, tá? Bora. Vou começar lendo esse capítulo, que é O Altruísmo Interessado e a Reciprocidade Generalizada. Os simulacros de altruísmo são uma legião. Podemos fazer o bem a outro na expectativa calculada de uma contrapartida, no desejo de ser elogiado ou de evitar censura, ou ainda para aliviar o sentimento de desconforto diante do sofrimento do outro. Ele chama isso de O Altruísmo Interessado. É um misto de altruísmo e de egoísmo. Não é uma fachada hipócrita, uma vez que tende sinceramente a contribuir para o bem do outro, mas permanece condicional a não se exercer, a não ser na medida que contribui também para os seus próprios interesses. Os seres humanos, eles aceitam voluntariamente prestar serviços uns aos outros e sempre, velando por seus próprios interesses, utilizam esses serviços prestados como uma moeda de troca. As interações comerciais e equitativas, as práticas de trocas nas sociedades tradicionais, as dádivas e as retribuições são alguns exemplos. Essa prática é compatível com respeito ao outro, na medida que se age de maneira equânime, zelando para não prejudicar a ninguém. O altruísmo interessado, portanto, não é necessariamente enganoso. Contudo, se um ato pertinente para um indivíduo é realizado na intenção de extrair um benefício, não podemos qualificá-lo de altruísmo puro. Além disso, se faltar o estímulo de uma atitude benevolente, a simples prática de troca acaba geralmente na desconfiança, dissimulação, manipulação, ou mesmo na hostilidade. O altruísmo interessado pode assim revelar o egoísmo puro e simples. Como observava La Rochefoucauld, estamos convictos geralmente de amar as pessoas mais poderosas que nós. No entanto, é apenas o interesse que produz nossa amizade. Nós não nos entregamos pelo bem que lhes queremos fazer, mas por aquilo que queremos receber. Para empregar a expressão de Rémy de Gourmand, o altruísta não seria apenas um egoísmo razoável? Somos incapazes de fazer melhor do que isso? Então, vou esperar agora esse pedacinho dessa leitura. Eu queria começar a conversar sobre o que a gente vê hoje, né? Como altruísmo. Primeiro que eu quero dizer que eu acho super legal qualquer tipo de manifestação de bem ao outro. com todas essas observações, né? Por isso, inclusive, o livro chama A Revolução do Altruísmo, né? Eu acho isso lindíssimo, né? Você pensar no altruísmo como uma grande revolução da humanidade. Eu acho isso absolutamente espetacular. Então, a gente pensa será que os experimentos sociais que as pessoas chamam de experimento social nas redes sociais é um experimento social ou é uma forma de mostrar aquilo que você está fazendo de bem para o outro com uma câmera escondida para se chamar de um experimento social. Não quero que você imagine isso como uma crítica a esse recorte da sociedade que chama isso de experimento social, tá? Porque eu acho super importante que as pessoas experimentem essas manifestações até para ver como elas se sentem. E quando a gente descobre que a gente sente muito bem fazendo isso a gente pode ter um impulso para o altruísmo verdadeiro e chegar, sair do altruísmo interessado e entrar realmente no bem comum. Então, quando eu vejo campanhas na internet e, por exemplo, eu adoro o Vaquinha Voa, né? e eu acho que tem campanhas incríveis, lindíssimas ali claramente você está vendo que é um grupo de pessoas que estão interessadas em fazer aquilo. E isso está muito mais próximo aí dessa cordialidade com a humanidade. Mas quando você vê câmera oculta fazendo o bem e depois falando que é um experimento social de fato é um experimento social, tá? Por isso a importância dele. E por isso a importância da gente fazer o recorte da experiência e depois o que isso pode fazer com que a gente sinta. Se a gente for falar em termos de neurociência e compaixão a gente está falando da possibilidade da gente treinar o nosso cérebro para ter um olhar mais compassivo e mais amoroso para o outro. Isso só pode acontecer na experiência prática mesmo de você sentir o efeito no seu corpo e sentir o efeito no seu cotidiano. Então, a experiência social como educativo ela é super importante porque quem está fazendo a experiência social é a pessoa que está sendo educada em primeiro lugar. E por que ela está sendo educada por isso? Porque ela tem um impacto no coração dela nos hormônios, né? A gente libera hormônios da felicidade quando a gente tem um ato de bondade. Isso é extraordinário em termos de experimento social porque o primeiro impacto quem tem é quem fez o segundo quem está com a câmera oculta e depois todos nós que de uma maneira ou outra recebe esse impacto. Então, qualquer experiência social que for gravada e que seja jogada na mídia social nas redes sociais elas têm um efeito que pode ser um efeito duradouro. Quantas pessoas vão voltar a assistir aquilo lá? E a pessoa que fez ela sente tão bem que ela vai criar outras experiências sociais. Isso pode mudar o cérebro dela para um caminho muito mais interessante. Agora eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer esquisita já que a gente está falando do altruísmo interessado. Você já pensou como pode mudar a sua carreira profissional? A sua história de vida se você entrar em programas de voluntariados corporativos por exemplo você saber que existe voluntariado corporativo? Tem inclusive uma plataforma chamada Porto Social que eu dei aula lá sobre empatia e justamente sobre inteligência da compaixão que eu chamei que é você desenvolver isso com voluntariado corporativo. Eu acho que tem todo sentido. por que que isso pode mudar a sua vida? Porque no momento que você começa a fazer isso você começa a educar o seu cérebro a olhar o mundo de uma maneira diferente. E você concorda comigo que olhar o mundo de uma maneira diferente é tudo que você precisa para começar a mudar o seu mundo interno? O seu mundo interno ele depende daquilo que você sente. e o seu mundo interno ele vai colocar para fora assim na maior parte do tempo aquilo que você está sentindo. Então de uma forma geral pessoas raivosas angustiadas impacientes irritadas elas estão passando por um momento difícil e esse momento difícil ele é refletido dessa maneira você entende? E quando a gente começa a exercitar o voluntário corporativo eu estou dizendo corporativo porque as pessoas não imaginam que elas podem fazer o bem no trabalho existem programas incríveis dentro do seu trabalho hoje que você pode procurar e se não tem você pode incentivar lá dentro mesmo entende? Quando você tira um tempo para o trabalho voluntário você tira um tempo para você amar de forma despretenciosa eu acho que o altruísmo interessado ele é o primeiro passo para você encontrar um caminho onde você vai descobrir essa força que você pode ter internamente entende? Então uma das coisas mais importantes na minha opinião é como é que a gente pode desenvolver a compaixão e ela pode ser desenvolvida e como a gente pode fazer disso uma revolução a revolução do amor da compaixão a revolução do altruísmo como propõe aqui o Mashi Ricard para quem não conhece esse livro você encontra ele no Palas Atenas ou então na Amazon eu gosto muito de citar o Palas porque eles têm obras incríveis lá inclusive é uma edição do Palas você vê que o meu livro ele está bastante usado e ele sofreu um acidente também e aí ele ficou mais machucado porque eu uso com todo muito amor os meus livros que eu sou apaixonada por livro com papel no entanto toda vez que eu planejo que eu quero fazer uma modificação na minha vida uma mudança eu lembro de hoje dos 500 livros que estão aqui nessa biblioteca que são lidos marcados e para onde eu vou levar eu posso claro deixar na biblioteca que a gente tem em Belo Horizonte lá tem mil livros mas eu sinto muita falta de estar sentindo uma coisa ou pensando em algo e ir lá no livro e pegar esse livro de novo eu faço um fichamento dos livros que eu leio então eu tenho todos os meus fichamentos no computador mas sempre tem um insight novo que você não anotou quando você sabe qual a referência do autor do pensamento que você está buscando e você vai no livro na fonte é um negócio muito prazeroso para mim eu me apaixono muito por isso então fiz essa parte aqui da paixão pela literatura sabe que uma experiência muito interessante que a gente pode ter sobre o salto do altruísmo interessado para o altruísmo verdadeiro deixa eu ler esse trecho para vocês que eu acho que vocês vão achar interessante alguns autores como Jacques Attali e André Contes Ponville são filósofos consideram que a busca do altruísmo interessado racional equitativo é num primeiro momento um objetivo mais realista que a instituição e nossas sociedades de um altruísmo desinteressado já que Attali assinala a interdependência dos comportamentos humanos como princípio fundador do altruísmo interessado é mais ou menos o que eu estava dizendo para vocês aqui sobre o voluntariado corporativo o altruísmo interessado é o ponto de passagem entre a liberdade e a fraternidade olha que interessante isso acredito que a nossa civilização não sobreviverá a não ser que consiga fazer com que cada um encontre sua felicidade na felicidade do outro temos interesse na felicidade do outro a paz entre nós depende da redução da pobreza em toda parte por economista Sérgio Christophe como esse ponto de passagem é a reciprocidade geral o altruísmo voluntário e sem coação e reciprocidade baseia nos atos positivos em relação ao outro sobre as liberdades individuais que são a trama do sentimento comunitário é a reconciliação da liberdade e da fraternidade gente eu acho isso lindíssimo sério quando a gente consegue reconciliar a liberdade com a fraternidade a gente entende que a gente continua indivíduo mas a gente tem uma responsabilidade coletiva e a responsabilidade coletiva significa que você tem autorresponsabilidade uma pessoa que não tem autorresponsabilidade ela não tem como ter uma responsabilidade coletiva daí a gente começa a entender a diferença da individualidade para o egoísmo e para essa descentralização na verdade do poder quando a gente vive entre polaridades polaridades é porque nós perdemos a liberdade perdemos o laço da liberdade com a fraternidade você só pode ser livre se você é fraterno não há como você ser livre destruindo o outro a liberdade a sua liberdade não significa a prisão de outra pessoa nem a prisão emocional nem intelectual nem financeira a gente precisa partir do princípio de que nós temos e podemos ter a liberdade de amar o nosso próximo sem que isso seja considerado um ato egoísta e sim altruísta mas existe um um campo aí entre a filosofia do altruísmo e a prática do altruísmo por isso que eu gosto tanto do Matier porque ele é um filósofo ele é um cientista prático ele não fica elaborando sobre a condição humana dentro de um laboratório fechado num mosteiro apesar de ser isso incrível também porque quem está fechado num laboratório fechado num mosteiro está totalmente dedicado a uma experiência que nós não somos capazes de ter ou pelo menos não experimentamos essa capacidade então nem sabemos se somos capazes né mas a experiência de sermos compassivos e iniciarmos uma revolução altruísta só pode existir a partir do momento que a gente acredita que ser compassivo é condigente com o mundo que a gente está vivendo hoje e eu super acredito nisso né no entanto eu defendo a autenticidade e a compaixão nos ambientes profissionais como claro obviamente na vida mas como eu navego muito nos ambientes corporativos e as minhas palestras estão lá na sua grande maioria eu defendo a autenticidade e o ser compassivo tem uma coisa que eu acho interessante aqui eu não vou ler nunca vou ler para você o capítulo inteiro que é um livro gigante senão a gente acaba não conseguindo trocar tantas ideias aqui eu não sei se vocês então deixa eu ver se tem algum comentário peraí deixa eu barra aqui um pouquinho que eu estou vendo que tem uns comentários aqui para baixo boa noite boa noite Arthur seja bem vindo a live é sobre a revolução do altruísmo com a leitura de algumas partes desse livro da Tia Ricard para quem está começando agora e não me conhece eu sou Flávia Edipe especialista em neurociência e comportamento gestão emocional nas organizações e totalmente dedicada a ciência tecnologia e algo humano deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui deixa eu ver quem está entrando aqui desculpa gente às vezes eu acho que essa paradinha é legal que às vezes tem alguma pergunta e eu posso responder vamos fazendo a pergunta aqui que eu vou olhando tá deixa eu ver aqui não não tem nenhuma pergunta só tem comentários lindos é muito verdade isso adorei essa frase a sua liberdade não pode ser a prisão do outro é isso aí já bota na aspas aí que a gente vai meter nos nossos livros nos nossos textos né Carol Carol é minha querida e meu braço direito nós confiamos muito uma na outra nas nossas responsabilidades sociais através dos nossos textos né é bom deixa eu falar uma coisa interessante aqui então que eu achei muito interessante essa parte do texto eu marquei algumas partes aqui olha só que interessante isso aqui ó a reciprocidade que se revela equitativa a longo prazo é um componente essencial de cada sociedade de toda a sociedade humana e de um grande número de sociedades animais a cooperação é de fato essencial à sobrevivência dos animais sociais segundo Darwin os instintos sociais impelem o animal a encontrar prazer na sociedade de seus sentimentos a experimentar uma certa simpatia por eles e a prestar-lhes diversos serviços os animais sociáveis defendem-se reciprocamente e advertem reciprocamente uns aos outros quanto aos seus perigos um exemplo de reciprocidade geralmente descrito nos animais é aquele de uma espécie de morcego comum na América Latina esses morcegos vivem em grupos de uns 20 indivíduos principalmente de fêmeas e seus filhotes à noite caçam os animais de fazendas e bebem o seu sangue mas muito dentre eles voltam de mãos vazias ao amanhecer uma noite a cada 13 em média se por azar um morcego não conseguir alimentar-se por duas noites seguidas o que é bem frequente entre os filhotes eles provavelmente não sobrevivirão à terceira noite em virtude de suas elevadas necessidades metabólicas o morcego faminto então se aproxima de uma espécie para implorar por comida esse último aceita quase sempre regular regulando uma parte do sangue coletado durante a noite olha que interessante gente isso o animal doa uma parte do seu sangue para aquele filhote não morrer pensa que coisa linda que eu vi sobre isso a gente quando olha para a vida animal a gente entende muito sobre empatia sobre altruísmo um etólogo chamado Gerald Wixon ele estudou longamente esses morcegos que eu contei agora e observou que essas regurgitações não ocorrem apenas entre as fêmeas aparentadas mães, filhas ou parentes próximos mas também entre fêmeas não aparentadas que estabelecem alianças que podem durar uma dezena de anos as fêmeas permanecem geralmente juntas desfrutam muito mais dos cuidados de toalete mútua que os outros elas se limpam umas das outras eu acho lindo isso entretanto se uma fêmea recusa-se por muitas vezes seguidas a alimentar esses filhotes com o sangue que ela conseguiu ela será ignorada pelo grupo até mesmo expulsa da comunidade ou seja se ela não for compassiva se ela não for altruísta ela sai do grupo com isso correrá o risco de morrer de inanição quando por sua vez tiver necessidade de alimento eu acho isso muito interessante quando a gente nós somos animais sociais né nós somos animais e somos sociais então quando a gente entende que nós somos animais sociais a gente entende que viver em grupo é também uma questão de sobrevivência dificilmente a gente consegue viver absolutamente sozinho né a gente pode ter os momentos de solitude né e descobrir essa companhia da gente mas a gente tá num mundo cheio de gente então a gente acaba interagindo eu mesmo que sou uma pessoa assim mais reservada vivo mais aqui né no meu canto nos meus livros na minha matinha na minha horta não sei o que e vou a São Paulo assim geralmente pra coisas muito pontuais eu tenho uma vida social extremamente ativa por quê? porque eu estou nas redes sociais eu dou aula eu falo mesmo que online com a maior parte das pessoas que eu conheço então eu tenho de qualquer forma um equilíbrio muito grande dessa necessidade social bom pra quem chegou agora vou me apresentar de novo meu nome é Flávia Lipe sou especialista em comportamento humano em neurociência e comportamento e gestão emocional nas organizações e essa inovação das relações a partir da ciência da tecnologia da alma humana eu quero te convidar se você pode ir lá no link da minha bio você vai conhecer os meus livros você vai conhecer minha plataforma A Equação que tem 220 horas de conteúdo onde você pode mergulhar numa jornada de autoconsciência pra aumentar sua produtividade sem perder a saúde ampliar a sua consciência sobre você mesmo e sobre a humanidade e obviamente se tornar uma pessoa mais completa uma pessoa mais forte até uma vez por semana eu estou aqui com a Love que é uma live que eu sempre trago um pensamento um livro e a gente discute grandes pensadores grandes filósofos grandes ancestrais que trazem essas oportunidades de conhecimento pra gente então eu deixo essa live gravada aqui e toda quinta-feira às 19 horas eu estou aqui ela tem no máximo 30 minutos algumas vezes eu dou uma espichadinha e logo em breve vou trazer umas pessoas pra entrevistar que eu acho muito gostoso entrevistar outras pessoas tá aí no meu sangue a minha carreira original a minha formação é jornalismo científico então já entrevistei muita gente nessa vida e agradeço muito todas as pessoas que passaram por ela aliás hoje eu estive na TV Bandeirantes fazendo uma entrevista sobre biohacking ancestral e acabei encontrando dois amigos da época da TV e que me matou de tanta saudade porque afinal de contas essa TV é um bichinho que fica correndo dentro de você você vê uma câmera e aí pula pra ela assim de tanta paixão que é mas é isso então eu quero me despedir de vocês já fizemos aqui os nossos 28 minutos 30 minutos obrigada pela sua presença a gente volta na semana que vem com os estudos sobre a revolução do altruísmo como a Tia Ricard e acredite isso pode mudar sua carreira acha que não? te provo que sim um beijo pra você e até mais muito obrigada pela presença e pra você eu vou rodar uma vietinha aqui de encerramento nos vemos a semana que vem nos vemos a semana que vem vou encerrar um beijo pra vocês